Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer uma paisagem de cena rural. Eu estou aproveitando um papel novo que eu comprei para teste, é um papel Mixed Media de polpa de celulose da Honey Millie. Esse vídeo não é nenhum tipo de patrocinado ou apoiado, nada desse gênero, mas simplesmente um papel que eu gostei muito, ele me surpreendeu para paisagens, na verdade eu não comprei ele para fazer paisagens e ainda estou devendo um teste de retrato nele. Mas um dia surgiu a oportunidade de fazer uma paisagem, eu gostei, achei que ele levou um tempo considerável para a secagem, ele levou um tempo mais longo para a secagem e achei que isso poderia ser bem favorável para mais alguns testes de cenas em que eu preciso que a umidade permaneça mais tempo na superfície do papel, na polpa do papel para proporcionar algumas manchas mais duradouras que eu precise vir adicionando mais pigmento enquanto a primeira camada ainda está úmida. Então no primeiro teste que eu fiz nele, de paisagem, foi um estudo para o curso e eu até tive uma certa dificuldade nesse primeiro teste porque quando eu achava que a camada já tinha secado, já fazia bastante tempo que eu tinha dado uma demão ali, eu chegava para fazer alguma forma com certa definição e ele continuava expandindo, quer dizer, ainda tinha muita água ali, então, claro, estava um dia úmido, um dia chuvoso, mas mesmo assim outros papéis de celulose que eu costumo trabalhar não teriam permanecido úmido por tanto tempo. Então eu achei que poderia usufruir dessa virtude aí do papel, desse papel em específico, né, para fazer novos testes aí. Então eu tinha essa foto de uma viagem que eu fiz em 2012, uma cena, eu acredito que era nos arredores ali de Urubici, na área ainda rural, numa parte de estrada ainda, e o que me chamou a atenção nessa foto foi, nessa cena, né, foi esse varal colorido e essa casa de paredes rústicas ainda sem pintar. Então guardei essa imagem e me lembrei dela esses dias e resolvi pintar. Então fiz essa primeira camada ali do céu e da área de pasto, né, primeiro tentando já trazer alguma intensidade ali dos verdes da grama da frente da casa e tentei reservar uma área mais alaranjada que tem uns entulhos ali e um pedacinho da rua, né, e da calçada nova. Era uma área que recém tinha sido asfaltada e aí estava com essa calçada bem brilhante, bem novinha, e uns postezinhos de concreto ali bem branquinhos também, né. E aí aos poucos, conforme eu fui percebendo que a camada inicial já estava mais seca, eu fui trazendo um pouco mais de contraste para aquele galpãozinho ali no fundo atrás da casa, para um outro galpãozinho que tem na lateral ali que tem uma pilha de entulho ali, provavelmente essa casinha estava recém feita, né, ainda tinha umas aparas de madeira ali na frente. E fui trazendo essas áreas de sombra, aproveitando também a capa úmida para inserir algumas texturas diferentes, algumas cores diferentes ali com umidade para ela ficar mais expandida, né. Onde tem a porta, onde tem a janelinha. Tentei também deixar reservada essa área de varal ali, onde eu vou precisar trazer umas cores mais intensas e até deixar algumas roupas em branco mesmo, para sugerir que ali é uma área também que está batendo sol, né. Então tem um pouco mais de claridade e umas cores mais vibrantes. Fui trazendo umas texturas com pincelada seca. Aproveitar aqui também para comentar sobre esses pincéis que eu estou utilizando recentemente, que é um pincel que diz, que é cerda de lobo, não sei se é realmente, mas de fato é um pincel de caligrafia oriental, que tem um custo bem acessível. Veio um kitzinho de quatro pincéis, dois de cerda de cabra e esses dois que diz ser de lobo, um que é bem fininho, ponta bem afiada e o outro que eu usei para fazer essa capa de fundo, que ele é um pouquinho maior. Então eu gostei bastante desses pincéis, tenho utilizado eles também para fazer retrato. Acho que é um pincel bem fácil para trabalhar a fluidez de pelagem, de cabelo, né. Eu trabalho bastante com retrato de animais, então é um pincel assim muito legal para textura. Também é um pincel que eu gostei pra caramba para fazer pincelada seca, aquela pincelada rompida, né, para fazer essa vegetação, árvore, tudo quando você precisa de algum certo tipo de textura, assim. É um pincel que ele fica bastante deformado quando está úmido, então você consegue descabelar ele e fazer uma pincelada mais soltinha, mais expressiva. Ali já fui dando um colorido ali no varalzinho, né, adicionando algumas sombras, percebendo aonde que eu poderia intensificar um pouco mais os contrastes. Depois que eu trouxe esse contraste da casinha, do galpão, do varal, eu comecei a perceber, assim, sentir falta, né, de algumas outras áreas com um pouquinho mais de intensidade de cor. E aí eu vou adicionando segunda camada, trazendo essa pincelada um pouquinho mais de textura. Aí comecei a trabalhar um pouquinho detalhes ali no entulho, algumas sombras, alguns respingos. Eu não achei que esse pincel era muito bom para respingo, não. Acho que por ele ser muito suave, muito maciozinho, ficou difícil. Acabei usando um outro para fazer os respingos, achei que ficou melhor. E os postezinhos eu fiz um levantamento de luz ali com pincel sintético, né, umedecido e o guardanapo para ajudar a tirar, a remover. E achei que esse papel tem essa correção bem fácil, assim, foi bem fácil fazer esse lifting aí e fazer, reviver essa luz do postezinho que eu tinha coberto na primeira camada. Também fiz lifting ali em alguns postezinhos lá de trás da cerquinha, também achei bem fácil, e na fumacinha ali da chaminé, sobre o telhado. E agora nessa etapa mais final, acrescentando alguns contrastes aí com um pouquinho mais de intensidade no pigmento também, para trazer algum detalhamento que tenha faltado, um pouquinho de textura ali naquela parte da estradinha, aqui estava muito clara, algumas sombras, agora usando esse pincel mais fininho, né, para essas partes mais pequenininhas de detalhamento. Vou fazer ainda algum filetezinho ali no chaminé, tem uma antena de poste de luz lá também, o arame farpado. Então, esse pincelzinho de lobo aí mais fino ficou bem legal para fazer esses detalhamentos. Nessa pintura eu não usei só eles, eu usei também um pincel sintético chanfrado para fazer o levantamento de cor, que é um sintético da Condor, e usei também um pincelzinho filete da Condor também, que é um bem fininho, acho que é o 00. Eu vou deixar os links para esses pincéis que eu usei nessa pintura, caso alguém se interesse também em conhecer. E no mais, foi isso, eu testei algumas áreas também com raspagem, não sei se chega a pegar aí na demonstração acelerada, né, mas também fiz raspagem nesse papel e ele aguentou super bem. Em alguns postezinhos eu fiz raspagem e ele não danificou o papel, ele arrastou a tinta mesmo e levantou a luz onde eu fiz raspagem com uma espátula de metal. Alguns contrastezinhos a mais ali no barranco, tem um barranquinho com terra, mais uns capinzinhos para lá e para cá. E já está chegando ao final aí esse processo acelerado de aquarela, espero que vocês tenham gostado. Pintar essa cena me fez reviver esse dia aí, passando por essa estradinha bem bucólica, bem calma, era uma manhã aí de inverno, né, fria, a roupa tomando sol no varal. É isso, pessoal, espero que tenham gostado e até a próxima.